Tá bom de açúcar bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Vai, sou cafajeste Bora, Cleminha, Oliveira É que eu não sei falar de amor Eu acho que já percebeu Comigo é pai, puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu vou representar o cachorro Eu vou representar o cachorro E me manda, não dá Precisa de merda, a gente segue Fora pode, que você vai fazer Vem com o piseiro do barão Eu vou representar o cachorro 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 Olha meu parceiro, cara, MCDs Oi, bolinha, Martinho, CDs Natan, CDs, papagaio, CDs Alisson, CDs Bracinho, CDs Que eu não sei falar de amor Eu acho que já percebeu Comigo é pai, puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu vou representar o cachorro 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 Rodrigo Cidês Moral, Péu Cidês, Sancaré Cidês, Ed Music Cidês